Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Tarso vê um carro parado em frente a casa e vai devagarzinho para ver quem está no carro, com uma lanterna e vê que é a Júlia que está dentro do carro. Tarso diz Julinha. Júlia olha para o Beca e o Beca sai rapidamente com o carro e o Tarso fica na frente de casa gritando, é a Júlia, é a Júlia, é a Julinha, eu vi, eu vi. Inês ouve os gritos do Tarso e vai ver o que está acontecendo. Tarso jura para Inês que a Julinha estava no carro junto com um dos rapazes que ficam rondando a casa. Tarso conta para o Cadore. Mas ninguém acredita muito, Tarso diz, por favor, acredita em mim. Cadore liga para a Júlia e pergunta se ela estava ali em frente a casa. Júlia jura que não. E o Tarso diz, é, ninguém acredita em mim. Tarso corre para o quarto, Cadore. Tenta acalmar o Tarso. Tarso se tranca no quarto e fica triste porque ninguém acredita nele. Cadore fica nervoso e a Cidinha diz que vai pegar um calmantezinho para o Cadore. Inês ou Inês diz, é, mas o senhor também está nervoso por causa do Raj, né? Por causa da conta. E o Cadore diz, sim, eu não tenho certeza se eu fiz bem em contar toda essa história do Raj para o Ramiro. E a Inês diz, será que eles já se encontraram na Índia? Inês, o Dario e o Ramiro estão conversando. O Ramiro diz que ligou para o Raj. Mas o Raj diz que não pôde ir ver o Ramiro porque ele está com problema de família. Ramiro diz que sentiu o Raj nervoso e que isso é muito suspeito. E que ele está, sim, desconfiado do envolvimento do Raj no fechamento da conta do Raon. Ramiro não acredita que o Raj está passando por um problema familiar. Enquanto isso, todos na casa do Raj estão chocados vendo a reportagem na televisão com a Chante. E dizem que foram escolhidos atores pela Índia toda e que a maioria são estreantes no cinema. E o Opachi fica cada vez mais nervoso. Todos ficam chocados. Na casa de Koshi, Harima está assistindo televisão e diz, mami, sabe, veja, veja. A Chante, filha de Opachi, estará fazendo filmes em Bollywood. Koshi fica chocado enquanto na casa do Opachi, Opachi começa a gritar, pegue o carro, pegue o carro. Ou vê as imagens da Chante dançando ali nas gravações do filme. Opachi gritando, vamos no aeroporto, eu vou trazer a Chante arrastada para casa. Deco, vamos, vamos. E o Raj diz, mas Baldi, essa entrevista foi hoje cedo? Já devem estar longe da Índia? Não é agora. E o Opachi diz, e aí? Viu, tchá, tchá? Veja o que está acontecendo. E a Lakshmi diz, o que está acontecendo é culpa da Indira. Hum, o que está acontecendo com a família Ananda? E responda, Indira. Indira vai em frente a Lakshmi. Fica encarando a Lakshmi. Vai fingir que desmaia nisso. Lakshmi é mais rápida que a Indira. E finge que desmaia antes. Raj e Opachi se desesperam. E a Indira diz, a Naja foi rápida. E a Surya dá risada e diz, a Dadi foi mais rápida que a minha sogra. Enquanto Opachi e Raj estão ali acudindo a Lakshmi, que continua desmaiada. A Camila se aproxima do Javi e diz que tentou ligar para a Chante, mas ela não atende, que deve estar no avião. E nisso, a Surya se aproxima do Amitab e diz, veja, marido e Deco devem saber de alguma coisa. Estão cochichando. E o Amitab fica ali com a orelha em pé. Enquanto a Lakshmi continua a estar desmaiada, Indira vai para a cozinha e diz, viu, Durka? Aquela minha sogra Maná já faz de tudo para me atormentar. E o Opachi está lá desesperado com a Lakshmi desmaiada. Nisso, Pandide chega. E a Maia chega junto com o Pandide e diz, o que aconteceu com o Dadi? Pandide diz, o que houve? E na hora Lakshmi acorda rapidinho do desmaio e diz, eu desmaio, não estou me sentindo bem, Pandide. Bom, poderia dizer ao noivo de Chante para vir outro dia, hoje eu não poderei tomar um tchai com ele. E o Opachi olha para Lakshmi e diz, mamadinha, Lakshmi diz, não me desminta, Opachi. O Pandide, diga a ele, para vir outro dia, hoje não poderemos recebê-lo. Não estou muito bem. O Opachi diz, mamadinha, e a Lakshmi diz, eu sei o que eu estou fazendo. Maia olha para o Raj e diz, não vamos a esta festa com tudo o que está acontecendo, marido Deku? E o Raj diz, vamos Maia, não podemos faltar a esta festa. Enquanto isso, o Raul pede que Gopal ligue para a casa de Silvia. Gopal liga, Tônia atende e o Gopal diz que é um amigo do Raul. Tônia diz, Silvia é um amigo do Raul, querendo falar com você. Silvia atende o telefone e o Gopal diz que é um amigo do Raul, que esteve na casa antiga da Silvia e que soube o que aconteceu com o Raul e que ele foi o motorista do Raul e que tem vários cartões e cartas do Raul para mostrar para a Silvia. Silvia diz que vai viajar e que quando ela chegar de viagem, ela fala com o Gopal. E o Raul diz o que ela disse. E o Gopal diz, ela disse que vai viajar, Sahib. Volta em dois, três dias e aí conversa com o Gopal sobre o Sahib. E o Raul diz, ela vai viajar para onde? E o Gopal diz, nem rir, não perguntei para onde? Mas ela volta em breve. E o Raul diz, mas como foi a reação dela quando você disse que tinha cartas e cartões meus? E o Gopal diz, acho que ela ficou emocionada, Sahib. Eu acho que sim. Raul vai andar nas ruas, chora e lembra dos momentos em que viveu com a Silvia. Enquanto isso, a Norminha se encontra com o Inde e os dois se beijam. E se o Gopal vai atrás do Raul e diz, o Sahib ficou triste. E o Raul diz, eu pensei que quando você falasse para a Silvia que tinha cartas minhas, ela ia largar tudo e correr para falar com você. Mas não, ela foi viajar. Ela já me esqueceu como as pessoas esquecem das outras rapidamente, Gopal. É muito rápido. Enquanto isso, a Ondine está conversando com a Sheila, mãe do Maicon. E elas estão observando a Suelen e o Castanho que estão dançando felizes. E a Sheila diz, logo, logo terá casamento de novo. Enquanto isso, o Castanho pergunta para a Suelen se ela ainda tem a aliança que ele deu para ela. e mostra que ele está usando a Suelen. Claro que eu tenho esta guardada na minha bolsa, não sou louca de jogar ouro fora, né? E o Castanho diz, então, pegue, morena. Castanho pega a aliança e põe no dedo da Suelen de novo. Enquanto isso, a Ilana, César e o Zeca estão jantando. E a Ilana e o César dizem que estão muito, muito orgulhosos do Zeca. Porque ele ficou muito bem na televisão, que a entrevista que ele deu foi maravilhosa. Enquanto na casa da Duda, Duda, Lucas e Chiara estão comentando sobre a entrevista do Zeca. E o Lucas diz que foi um absurdo. Que o Zeca ficava falando absurdos e a Ilana e o César aplaudindo como se fossem o máximo. E a Chiara dizem, eles são assim, são muito permissivos e por isso que o Zeca acabou ficando desse jeito. E a Duda e o Lucas dizem que vão criar o Tony muito diferente. Bom, para ele ser um adulto responsável e de bom caráter. E nisso, a Duda vai olhar o celular dela no quarto e há uma mensagem do Raj. E ela fica chocada e o Lucas entra no quarto e diz, o que foi, Duda? E a Duda diz, veja, o Lucas lê, está escrito o seguinte, Por que você mentiu que o seu filho não é meu para o meu pai, Raj? Lucas fica furioso e diz, Duda, por que? Por que ele está te mandando isso? E a Duda diz, eu não sei, eu não tenho culpa. E o Lucas diz, não dá mais, Duda. Não dá mais. É seu Opachi mandando presente, é torpedo, não dá para ficar assim. O que esse cara quer, hein? Qual é a dele, Duda? Duda fica nervosa. E a Duda diz, eu não sei, o seu Opachi diz que o Raj não sabia do Tony. E a esposa do Raj, quando esteve aqui, disse que o Raj nunca me mandou essas mensagens e nem ela. E o Lucas diz, mas alguém está mandando. Eu não sei quem, mas alguém está mandando. Enquanto isso, a naja da Súria diz para Durga que mandou uma mensagem para a firanga estrangeira. E quer saber a reação da Maia. Enquanto isso, o Ravi chega na sala com a mala. E o Opachi diz, Ravi vai agora buscar a Xante da Inglaterra. Agora, traga a Xante de volta. Camila diz que vai aproveitar a carona do Ravi que está indo para o aeroporto e vai ficar no hotel com a Ida. Para ficar um tempinho com a mãe dela. E a Laxmi continua dizendo que tudo é culpa da Indira. Enquanto isso, a esposa do Pandit diz que viu na televisão a Xante. E que ela foi fazer um filme em Bollywood. E o Pandit diz que o que eles pensam é o que eles querem, hein? Que arrastaram o nome do Pandit no mercado. É isso? Pandit vai falar e com a Amitab e pergunta onde a Xante está. E o Amitab diz que a Xante está bem. E o Pandit diz, ah, não adianta. A minha esposa viu na televisão que Xante foi para a Bollywood. E o Amitab diz, não, né? Ela não viu isso. Ela não viu isso. Xante apareceu na televisão porque era amiga das pessoas das filmagens. E ela apenas estava ensinando eles a dançar. Por isso que a Xante apareceu. Mas a Xante não vai fazer filme em Bollywood. Isso, Ravi. Leva a Camila até o hotel e se despede da Camila. E diz, é, eu vou falar com a Xante. Tentar trazer ela de volta. Camila chega no hotel. A Ida fica feliz e diz, minha filha, nós temos que conversar. E a Camila diz, o Dario está aqui? E a Ida diz, não. Vamos conversar. Vamos ter uma conversa franca, minha filha. Fale tudo o que está te perturbando. E a Camila diz que não está confortável com essa situação. O Dario está namorando a Ida. E pergunta se o Dario estava em cima da Ida. Quando ela estava namorando com ele. A Ida jura que não. E a Camila pergunta, então, como que eles se aproximaram? E a Ida diz que foi por acaso. Que se encontravam sempre casualmente. E ela começou a se interessar pelo Dario. E ele ficou insistindo, insistindo. E seria mais cômodo para ela dizer não. Mas ela não estaria sendo verdadeira. Porque ela ficou, sim, interessada no Dario. Camila diz que só não quer que o Dario faça a Ida sofrer. Porque o Dario mente muito. Enquanto isso, o Dario e o Dario estão fazendo massagem. E o Dario diz, é, a Ida te pegou de jeito, hein? E o Dario diz que sim, que gosta realmente da Ida. E pergunta se o Dario está tendo um caso com a Ivone. O Dario dá risada e diz para o Dario não comentar. Com a Gabizinha. Enquanto isso, o Haroldo chega e diz que o Raji chegou. E quer falar com o Dario. E a Melissa e a Nanda estão no restaurante conversando. E a Melissa diz que querem shoppings. E a Nanda diz que lá não tem shoppings. E que ela quer que a Melissa vá com ela nos templos. Melissa diz que não. A Gabi chega, conversa com a Nanda e com a Melissa. E vê o Raji sentado em uma mesa. Logo em seguida, o Ramiro, Dario e o Haroldo chegam. E vão cumprimentar o Raji. E o Ramiro fica conversando com o Raji. Ramiro pergunta se o Raji está nervoso, tem. E o Raji diz que sim. Que está com uns problemas familiares. E o Ramiro diz, falando em problemas familiares. Qual a relação que você tinha com o meu irmão Raul? E o Raji diz, como assim, Ramiro? E o Ramiro diz, ele negociou o contrato com você, com a empresa. E até onde vocês eram amigos, parceiros, Raji? Raji diz, qual é exatamente a pergunta, Ramiro? E o Ramiro diz, você falou de uma publicação do meu irmão na imprensa indiana. Eu fiquei pensando sobre isso. Raji diz, entendo. E o Ramiro diz, uma nostalgia de irmão, digamos assim. E o Raji diz, nós apenas fechamos um contrato. Foi apenas isso. O seu irmão era um homem de poucas palavras. Você sabe disso melhor do que eu. Ramiro diz, sim. Mas ele sabia muito bem onde queria chegar. O Raji diz, eu tenho certeza que sim. Os dois estão nervosos. O Raji chega em casa. E a Maia diz, marido? E o Raji diz, foi sim, um recado que ele mandou. Um recado direto, Maia. Não teve nenhuma sutileza. Ele queria ver a minha reação. E a Maia diz, e você, Raji? E o Raji diz, are, Maia. Eu estava tão tenso com essa situação toda aqui em casa, com a Chante. Fui pego de surpresa. Enquanto o Ramiro está falando com o Haroldo e diz, é, se eu tinha uma dúvida que o Raji não estivesse envolvido com essa história do fechamento da conta, agora eu não tenho mais. Viu o nervosismo dele? E o Haroldo diz, mas por que você não fez todas as perguntas, Ramiro? E o Ramiro diz, não, vamos esperar na festa, eu quero ver o comportamento dele. Enquanto isso, Maia e Raji continuam conversando. E o Raji diz, o que eu vou fazer? Hein, Maia? Se eles vierem com as mesmas perguntas, nós não sabemos de nada. E a Maia diz, não sabemos mesmo, marido. E o Raji diz, é, as circunstâncias não estão a nosso favor, Maia. Irão desconfiar cada vez mais da gente? Eu vou andar um pouco, preciso pensar, e a Maia diz, viu, marido, toda vez que esse Dalit se aproxima da gente, causa desarmonia. E o Raji diz, nada disso, Maia, pare com isso. Enquanto isso, o Barroã está conversando com a Chivânia. E a Chivânia pede para ele contar mais sobre a Maia. E o Barroã diz que amava a Maia e que pediu que ela o esperasse por um ano. Mas que ela não o esperou. Que logo, assim que ele foi embora, ela se casou com o Raji Ananda. E a Chivânia diz, mas o Raji não tem nada a ver com isso? Você vive perseguindo o Raji? E o Barroã diz, né rim, né rim? E a Chivânia diz, sim, você o persegue? Se o persegue é porque ainda tem interesse na Maia. Bom, eu irei saber exatamente hoje à noite se você a ama ou não. Enquanto isso, o Shankar conversa com o Barroã. E diz que ele tem que decidir entre a Chivânia ou a Maia, senão ele irá perder a Chivânia. Manu chega em casa e diz que o noivo da Deva estará chegando no dia seguinte. E Koshi fica feliz e o Komal vai avisar a Deva. Enquanto isso, Radesh está se preparando para ir à Índia pegando roupas emprestadas, comprando óculos para causar uma boa impressão. E o Lucas está conversando com a Duda e diz que eles terão que ir à Índia, sim, para esclarecer tudo isso. E perguntam por que a Duda nunca trocou o número de telefone dela. Duda diz que trocou, mas que a Kiara passou o número novo dela para o Opacha a última vez que o Opacha esteve na Índia. Duda chega em casa e conta para a Kiara. E a Kiara diz que o Lucas tem razão, que eles têm que esclarecer de uma vez por todas essa história com o Raji. E a Duda diz, será a Kiara? E a Kiara diz, sim. Faça isso, Duda, não estraga o teu relacionamento com o Lucas. Enquanto a Naja da Súria vai falar com a Maí e diz, você está bem? E a Maí diz, estou ótima? Porque a pergunta está planejando algo? E a Súria diz, não, só quero ser sua amiga. E na casa de Silvia, a Tônia e Júlia estão sozinhas, que a Silvia e o Murilo foram viajar. E a Júlia vai para a Súria e a Tônia diz, ai Júlia, fala com o Tarso, vai estar tão nervoso. Ele disse que te viu na frente da casa. E a Júlia diz, ai, já cansei disso. Já falei mil vezes para o meu avô que eu não fui lá, não. E a Tônia diz, por favor, liga. Fala para o Tarso que ele deve ter visto alguém parecida com você, vai. E a Júlia diz, não, Tônia, eu estou com pressa. Júlia sai e a Tônia fica olhando as fotos dela com o Tarso e pensando nos momentos em que ela viveu com o Tarso. Júlia vai falar com o Beca e diz que o Tarso viu ela e a reconheceu. E o Beca diz que a Júlia vai causar problemas para ele, que ele vai pular fora. A Júlia diz, não, né, você me prometeu. E ninguém acredita no Tarso, ele é louco. E enquanto no hotel, Camila está arrumando a Ida para ir ao jantar na casa da Chivânia. E a Ida está usando um sare e a Camila está maquiando a Ida. Nisso, Dario chega e diz, você está linda, Ida. Oi, Camila. Camila diz, bom, mãe, eu já vou indo. Camila nem fala com o Dario. E o Dario diz, não, Camila, pode ficar aí arrumando a sua mãe. Eu vou esperar você, Ida, lá embaixo. Dario sai e a Ida diz que foi, filha. E a Camila diz, ai, mãe, essa situação não é fácil não, hein? E a Ida diz, eu sei, eu também não me sinto confortável nessa situação. Nisso, Camila já se anima, muda de assunto e continua maquiando a Ida. Bahuan pergunta se o Shankar irá com ele à festa. Shankar diz que não. Bahuan vai sozinho. Ele está entrando no carro, nisso, Pudja e Rari veem o Bahuan de longe e vão dar, vão perto dele para dar um colar auspicioso de boas-vindas. Bahuan finge, gente, que não vê. A Pudja e o Rari entram no carro e o motorista diz, sahib, eles iriam te dar um colar auspiciosos? E o Bahuan diz, não, você está enganado. Eles não me conhecem. E todos chegam na festa, na casa da Shivani, a Melissa está super animada, não, da Gabi. Nisso, o Bahuan chega, fica olhando todos de cima, se aproxima da Shivani e diz, a festa está linda, você está linda. E a Shivani diz, vem aí que eu vou te apresentar para minha mãe. Shivani leva o Bahuan até a mãe dela e diz, mamadinha. A mãe da Shivani olha para o Bahuan e diz, um dalete. E esse foi o capítulo do dia, o que vocês acharem, gente, escrevam nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.